E aí, CJ, tá colecionando o carro, mano? E aí, meu parceiro, não, pô, né? Tô usando aqui pra pegar uns produtos aí. Aí sim, hein? Tá legal. Tá fazendo que produto? Não, 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 não. Não, eu tô com medo desse cara. Olha ali, eu zoom, eu zoom, eu zoom, eu zoom. Aí é só encher, meu querido. Você coloca no tanque, eu encaixo no tanque e você consegue encher. Você consegue encher isso, isso. Tá carregando? Levanta a mão aí. Tá. Pra que levantar a mão, meu senhor? O que que eu tô fazendo de errado? Levanta a mão aí, rapaz. Levanta a mão aí. Não, não, não. Me diz o que que eu tô fazendo de errado. Quero saber o que eu tô fazendo de errado aqui. Teve uma denúncia aqui de briga. Levanta a mão, rapaz. O que que eu tô fazendo de errado? Vira a discussão pra mim. Vira a discussão pra mim. Fazer o quê? Teve uma denúncia aqui, Zanão. Teve uma denúncia aqui de briga. Não tem ninguém brigando aqui, senhor? Não tem ninguém brigando aqui, senhor. Fica quieta aí, vai. Sem gracinha. Tá chamando o senhor aqui pra minha segurança. Pra minha segurança não fazer certeza. Não tem motivo. Não tem motivo. Comunicação cortada. Dentro e fora do RP. Não tem motivo essa cortagem. Não tem motivo. Não tem motivo nenhum. Se o senhor quer inventar a abordagem, inventa. Mas por meio aqui não tem problema. Ô, cidadão. Quer inventar a abordagem aí, meu irmão? Ô, cidadão. É, eu, hein. Não tem motivo nenhum. Cidadão, tá escutando aí? Ou tá surdo? Oi, o pequenininho é valente. E essa arma? Você tem pode de arma? Não tem motivo nenhuma essa abordagem aqui, hein. Palhaçada, velho. O cara demite pra colocar esses daí, mano. Ué, rapaz. Você tem pode de arma ou não tem? Fala real pra mim. Ué, tá aí não, senhor. Eu tirei. Negativo, senhor. Você tá vivendo cadê com a minha cara? Claro que não, senhor. Vamos dizer o senhor lá pra DP, beleza? Certeza. Relaxa aí. Tá aí, é seu ou é roubaro? É meu, sim, senhor. É meu, sim, senhor. Sim, dia é valente. Abre a porta-mala, por favor. Aí, ó. Não, relaxa aí. Chega lá na delegacia, ô, meu brother. Fala com o delegado aí. A abordagem sem motivo. A abordagem sem motivo. Tem motivo e sem prova. O cara sentado ali tá de prova. O cara sentado ali tá de prova. Aí, eu, hein. Palhaçada, rapaz. Vamos lá. Quando esse senhor pra DP, beleza? Vem aqui, cidadão. Vem aqui, cidadão. Tudo certo. E vai. Relaxa aí, eu vou lá na delegacia, pô. Vou lá na delegacia agora. Calma aí, pô. Vou lá na delegacia agora. Que deu aí, meu jovem? Que deu aí? Confusão aí, a polícia. Ah, entendeu. Beleza. Tá bom. Vou lá, cidadão. Vou lá, cidadão. Eu vou lá também. Bora ver a confusão que vai dar. Eu vou lá também, cidadão. Bora lá. Bora lá que eu vi tudo. Cidadão, se eu tivesse armado, ia abrir fogo, mano. Peraí, peraí que ele vai, vai pegar agora. Não dá uma carona, não dá uma carona. Bora, 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 bora rápido. Pra eles não inventarem coisa lá. Gente, o carro invocou com você, meu filho. Bora, 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 bora. Bora, bora. Você tá de prova, você tá de prova. Tô de prova. Mas ele tinha licença mesmo? Ele tinha licença mesmo, cidadão? Rapaz, não tinha motivo dos caras, dos caras tá ali. Não, eu quero ver por que, por que que eles me abordaram, pô. Vamos lá. Bora, bora. Se tivesse armado ali, CJ. Hum. Ô, bichinho valente, parece um caranguejo. Quero falar com o delegado. Quero falar com o delegado. Vocês dois, pode se afastar aqui da DP, por favor? Pra que eu vou me afastar daqui, da DP? Da DP? Ali pra fora um pouco, cidadão, rapaz. Eu quero falar com o seu superior, meu amigo. Se você é inexperiente, eu não posso fazer nada. Segue cidadão, por favor. Vem aqui. Tá vendo, rapaz? O cara é inexperiente. O cara sabe que tá fazendo nada, meu filho. Ok, ô, ô. Moço, como que é o seu nome? Eu vi, tá brabo. O vi, tá pistola. O que é o seu nome? É o dono de boneco, como que é o seu nome? Oi. Ué, proteção, né, parceiro. O que aconteceu aqui? É, proteção, pô. O que é que é aqui? Olha. O senhor já sabe, né? É só apertar aí no tablet aí. O bicho é valente. Tem rapuíra. O senhor é rapuíra? O que é? Não entendi. O bicho tá... Olha. Oi? Como o bicho é valente, velho. CJ. Calma aí. Calma aí, ô, meu brother. Eu tô aqui, eu tô aqui no X-Cord com o chefe aqui. Tranquilo. Vou resolver com ele aqui. Calma aí. Tranquilo, a gente tá aqui. Tô aqui também. Paciência. Eu vou pedir pra ele dar uma vinda aqui pra gente resolver isso. O bicho é valente? Esqueçam. Parece aqueles cachorrinhos. Parece um ratinho. Sabe que é valente mais que um grande. Espera aí que eu vou ver o pequenininho aqui. O que foi que teve, meu filho? Bora lá dentro, rapaz. Bora lá dentro. Vem cá. Senão ele vai aprender a arma do Brody. Ei, ei. Chega aí. Já sei o que vai fazer. Vem cá. Entra no carrinho. Entra no carrinho. Bora, bora. Acelera aí. Acelera aí. Vai pro arroio. Vai pro arroio do Landa. Vai pro Landa. Sabe o que nós pode fazer? Vamos chamar a atenção desses caras pra cá. Você tá com arma aí? Eu pego ali. Na garagem tem. Na minha... Na minha opilete. Ah. Pega uma metralhadora lá, rapaz. A gente chama a atenção deles. Quando eles virem mesmo mal, tiram forrada e bomba pra cima deles. Tá ligado? É. Biquininho. CJ é CJ. Mão. É isso é isso. Você tá ligado. Vamos... Vamos bagunçar a roseira. Vamos sacudir a roseira. Pega o seu. Pega o seu aí. Tá na mão, CJ. Tá na mão. Tá na mão. Bora. Não, não, não. Ei, ei. Eu não vou mudar não. Vou mudar não. Oi, o bicho. O bicho. O bicho. O bicho tá louco. Tá louquinho você, né, CJ? O que a gente faz agora aí, rapaz? Aqui eu acho que eles vão desconfiar, viu? Oh, verdade. É, eles vão desconfiar aqui. Pera aí. O que a gente faz então? Vai chamar a atenção? É, vem cá, vem cá. Já sei uma coisa melhor. O Brody lá vai ser preso, é? Vai, vai. Ô, meu querido. Já sei, já sei, já sei. Ahn? Posso pilotar? Posso pilotar? Pode, pode sim. Oi. Vai lá, vai. O que eu queria era meter balas neles dentro da delegacia, só que não pode, velho. Não pode, não. Faz o seguinte, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ih, deixa eu ver. Vai pra trás desse prédio aí, pra trás lá. Ali onde tá aquele carro? Lá atrás, ó. No fundo da moto. A gente vai roubar um carro lá, eles vão doidinho. Mas eu acho que eles vão fazer o procedimento. Não, direita, direita. Aí. Pronto, debaixo desse viaduto aqui. Por aqui a gente rouba um carro aqui. Ele vai vir doidinho. Aqui nessa direita, tem vários lugares pra gente pegar covel. Isso. Já sei, meu querido. Já sei, já sei. A gente vai roubar o carro. Isso. Deixa a moto aqui. Não, não. Hum. Qualquer coisa, qualquer coisa, eles já vêm, meu querido. Sabe o que a gente faz aqui, meu querido? Isso daqui, ó. Olha só. Ó. Vou colocar, eu vou colocar... Eu vou colocar a moto aqui. Eu vou ali na... Eu vou ali na frente. Rouba um carro. Vou dar um tiro, eles vão vir lá na frente. Não, é melhor roubar um carro. Não, tenta roubar uns carros. Rouba uns carros. Vai, que ele vem rapidinho. A moto tá aqui pra fogo, hein. Ei, eles vão vir, eles vão vir. Se esconde, se esconde, se esconde. Vem, vem, vem. Pera aí, pera aí. Ei, quando eles vêm, quando eles estiverem vindo, quando eles estiverem vindo, olha aqui. Quando eles estiverem vindo, atira na cabeça. Mira já na cabeça, já atirando. Isso, isso. Daí, qualquer coisa... Você pega o volante. Qualquer coisa, nós vai pra moto, hein. Vai pra moto e a gente sai correndo. Hein, hein. Oi. Você pega o volante, você pega o volante e eu pego o carona. Beleza. Fica olhando aqui, ó. Fica olhando. Fica olhando. Tira a arma, tira a arma, tira a arma, tira a arma já, 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 tira a arma. Calma. Quando a gente vê... Ô, menininho traquino. Esse jeito tá com sangue no zóio, né, meu fio? Vou pegar aqueles cracodos da esquina. Fica olhando. Tem que ser. E já corta a comunicação, já corta a comunicação dele. Eles vão vim aqui, eles vão vim aqui, calma, eles vão vim aqui. Calma aí, calma aí. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Aqui tá bom, aqui tá bom. Dá pra esconder bem. Aqui tá bom. Vem aqui, por aqui, ó. Vem pra cá, debaixo do viaduto que é melhor. Ô, menininho. Já pega as mãos na mão, rapaz. Já pega as mãos na mão. Ô, menininho. Ô, menininho, mal. Vamos ver se eles vêm. Vamos ver se eles vêm, né? Ô, menininho, mal. Estorciu. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Vai. Não, 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 não. Eles já pegaram o sinal. Já pegaram. Já pegaram. Já pegaram, meu fio. Vamos ver, vamos ver. Olha. O bicho. Olha, o bicho tá com... O bicho tá numa valentinha, rapaz. Galera, se inscreve no canal aí, pessoal. Deixa o like. Eu vou ser a isca. Eu vou ser a isca deles. Calma aí que eu vou ser a isca. Tá bom, meu fio. Se escondirem atrás, eu vou usar de isca. Se finge de minhoquinha aí, que quando o peixe vir, nós pegam. Vamos bagaçar os gradelos, rapaz. Vamos bagaçar... Não, não, rapaz, não. Se esconde aí atrás. Se esconde aí atrás. Estou escondido. Atrás. Não, não. É isso. O menininho. O menininho astúcio. O bicho tá retado. O menininho. O bicho tá com sangue. Velho, meu Deus do céu. Eu não consigo dar risada. O menininho. Olha, tá aparecendo um... Morreu. Morreu. Olha, atirou até... Ai, meu Deus do céu. Ô, menininho astúcio. Olha. Nunca me coloca. É, vem ele. É, vem. E aí? E aí? Apareceu um cara aqui, rapaz. Do nada, apareceu um cara aqui. Foi? Apareceu um cara aqui, ele tá no bagunçar a roseira, rapaz. Rapaz, ele queria sacudir a roseira, foi? Tô falando, rapaz. O cara de moto aí, estranho demais pra mim, hein? É, deixa ele. Olha o tamanho do revólver, menino. Quem te deu esse revólver, criança? Foi meu avô, rapaz. Ele quer que eu ia do meu avô. Olha o trabunque. Olha o pau de fogo. Olha, chegou, chegou. Calma, calma. Calma aí, calma aí. Fica escondido, esconde. Eu tô vendo, eu tô vendo. Calma aí que eu tô vendo. Tô vendo que estão parados, saíram do carro. Calma aí. Não dá cara, não. Eles vão dar a volta pela rua de baixo. Ih, foram reto. Foram embora. Foram embora. É, vem. É, vem, XJ. Vem não, vem não, rapaz. Você e isso. Tenta roubar. É, vem, XJ. É, vem, XJ. Não, XJ. Pega, puxa, me atira. Atira, atira. Relaxa, relaxa. Eles vão me abordar, você vai e mata. Não, XJ. Volta, XJ. Volta, a gente vai soltar é outro. Calma. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Tá vindo, tá vindo. Vai, vai, vai. Um foi pro saco. Foi pro saco. Foi pro saco. Vim, vem, XJ. Deixa eu pegar, deixa eu lutear, deixa eu lutear. Cadê? Foi pro saco não, rapaz. Foi sim, caiu embaixo. Vai, vou. Levanta a mão, levanta a mão os dois, vai. Levanta a mão. Vou atirar. Levanta a mão. Sem comunicação, sem comunicação, sem comunicação. Ô, você estava de corta, de corta pra mim, velho. Costa nada, costa nada. Foi costa nada, irmão. Não, foi o que ele... Sem comunicação, sem comunicação. Foi eu que reagiu. Porra essa, mano? Você estava de corta pra mim, filho. Esse daí é anti-RP. De corta o quê, meu irmão? Anti-RP é o caralho, cara. Anti-RP. Eu estava atrás do mato. Como eu estava de corta pra você? Bora, CJ. Vem, CJ. Vem, CJ. Sem comunicação, hein. Estava gravando aqui, filho. Vem, CJ. Não, fica à vontade, fica à vontade. Vamos dar fuga, vamos dar fuga. Vem, 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 vem. Vem embora, vem embora, vem embora, vem embora. Vamos sumir, rapaz. Sacude uma rozeira. É, sacude uma rozeira, meu filho. Ai. Cuidado, CJ. E aí, você tem uma rozeira. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.